Fantástico Ah, eu sei É isso aqui que a gente vai jogar? Que legal, eu adorava esse jogo É muito legal É muito legal mesmo E aí a gente vai jogar aqui cara a cara no Minecraft com o Mano Monark Monark, eu só quero avisar que eu sou campeão mundial desse jogo Ok Então eu não perco, tá bom? E eu só quero avisar que é a primeira vez que eu jogo em 10 anos Tá bom, então vamos lá A gente dá start game aqui Ele vai criar o nosso board O nosso tabuleiro De caras Ah, tem que fazer uma piada Tinha dois bolinhos no forno Aí um pegou e olhou pro lado E falou, caramba, tá quente aqui né Aí o outro olhou, pensou e falou Caraca, um bolinho falante velho Que isso? Ele pensou isso ou ele falou isso? Ele falou Então são dois bolinhos falantes É Essa é a graça Ele é um bolinho falante que ficou impressionado com um bolinho falante que fala Entendi Aí nós fomos teleportados aqui pra esse mundo Que tem várias cabeças aparecendo aí na sua frente, tá vendo? Essas cabeças iam ser legais se elas fossem aleatórias né Elas são, são sempre aleatórias Então eu já gostei desse jogo, cara Já gostou, é Aí ele dá a sua cabeça ali ó, tá vendo? Caraca, minha cabeça é muito cabeçuda velho A minha também cara, minha cabeça é quadrada hein É Eu não sei se isso é bom ou ruim né De eu estar no mesmo nível de pedras que o Fênix Acho que é ruim pra mim né É, talvez É o seguinte ó, é o seu turno, você vai apertar T e você vai abrir o chat, correto? Ah E você vai clicar ali no simbolozinho roxo pra dar gas Tá Na escrita, não Puta eu falei merda, você vai Agora você chuta a cabeça que você quer monarque Puta que caraca, e agora meu? Você pega o mapa na mão e clica com o botão direito numa cabeça Mapa na mão, tá Mas eu posso perguntar então pelo menos alguma coisa? Pergunta, pergunta A gente vai jogar de novo tá, não tá valendo Tá, tá, você tem um tapa-olho? Eu não Tá, então eu sou muito burro, fiz a pior pergunta de todas né Sim, você já vai descrever Eu excluí um só, tá bom, vou chutar um aqui e vou acertar, quer ver? Quero ver Você tem que apertar o botão direito e tem que esperar um pouco Ganhei! Não, eu ganhei Ah, seu Eu sou red, você é um burro Você é um babaca, porque eu podia até ficar perguntando né Ah, eu ganhei monarque, toma Não, esse não contou galera Não, esse é o vídeo, muito obrigado por assistir Não Valeu, valeu, eu sou melhor que o monarque Já está aprovado aqui Vamos de novo, vai lá, agora de verdade E é que assim, tem lá escrito no chat, guess ou ask Você tinha que clicar em ask, é que eu falei errado, porque eu sou burro Beleza Aí ó, minha vez aqui ó, eu clico em ask E aí o que acontece, quando eu clico em ask monarque Eu vou ganhar na minha mão Um machadinho e uma slime block Um bloco de slime E o machadinho eu uso pra quebrar as cabeças O slime block eu uso pra voltar uma cabeça se eu quebrei errado Então eu faço uma pergunta e tiro as cabeças conforme a pergunta Então quer ver? Ah, entendi, entendi Porque você vai sabendo mais ou menos qual que é E pra você nos confundir depois Exatamente Sua cabeça tem dois olhos monarque? Minha cabeça tem dois olhos? Cara, não tem dois olhos Não tem dois olhos? Tem dois olhos sim Tem dois olhos Dois olhos Dois olhos, um do lado esquerdo e o outro do lado direito É bom ter... Não, um embaixo e um em cima Pode ser né? Tem um que aqui tá meio esquisito Tem uma cara Tô ligado nessa cara Tem dúvida em tirar ela ou não Tá É isso aí, vai Aí eu dropo o machado Quando acaba meu turno eu dropo o machado com o Q E aí é sua vez Agora você pode apertar T no chat e procurar ali Aham Vou dar ask então Isso Aí eu posso fechar o chat Tá A sua cabeça É humana Ou não humana? A minha cabeça, puta Aí é uma pergunta difícil né? O que você considera um não humano monarque? Cara, eu acho que se... Por exemplo, não existe nenhum humano que é verde Né? Não, não existe nenhum humano que é verde, com certeza Então se você tiver uma cabeça verde Ele não é humano né? É Mas um Slender também não é humano nem abóbora Não, não é abóbora Isso não é humano né? Humano é humano Por exemplo, o pirata aqui é humano Tem uma parada ali muito pesada O que é aquilo? Tá vendo que é um chocolate, parece? Cara Um chocolate talvez não seja humano Não é humano também É E aquele fantasma ali também não é humano Não, aquele fantasma não é humano Então tá, eu não sou humano Você não é humano Não sou humano Tá, aí o machado destrói, é isso? É, aí você bate com o machado e destrói uma cabecinha Opa Tá Tá, vou destruir todos que são humanos aqui Só toma cuidado Não machuca o machado de Assis Caraca Vários humanos aqui Essa foi uma boa pergunta, velho Foi, você tá de parabéns mesmo Esse cara com a máscara vermelha, ele é humano ou não? Ele é humano né? É, então tá Então vou tirar ele aqui Então beleza, beleza Joga no chão agora? É isso? Vou lá pro machado, é isso Ah peraí que eu esqueci mais um humano aqui, pronto Caralho Ah, joguei Tem uma pergunta muito boa agora, Monarch Vai, vai É humano? Haha, como você é original hein cara? Eu sou né? Você é muito original seu... Seu... Qual que é o seu nome? Monerque? Monerque Vou colocar agora pra nome? Haha, bom Não é humano meu cara também não Eita Picarara Tem aquele carinha Que é muito estranho Que ele tem os olhos todos errados Você sabe que ele não é humano né? Ele não é humano Não é humano Com certeza não é humano Tem um alien Ele não é humano o alien né? É, como você disse ele é um alien né? Um alien não é humano né? O Ralph do Wrecked Ralph não é humano Não, ele é humano É humano? Claro que é pô Beleza, e aquele outro lá que é um... Que é aquele Umpa Lumpa do... Hã? Umpa Lumpa da fábrica de chocolate do Willy Wonka Cara... É um que tem cabelo verde Uma sombra da cilha branca Ele é humano? Ele é humano Você tirou ele? Eu não sei, eu não tô nem mais vendo ele aqui Então provavelmente eu tirei É, então é bem provável que eu tenha tirado É Então eu tirei ele aqui também, vai Caraca, foi muito boa essa pergunta, Monerque Valeu! Ai... Eu odeio Beleza, beleza A minha pergunta agora né? Deixa eu apertar T aqui Ask... Ai... Aperta enter Beleza, beleza Beleza, beleza O seu personagem Ele é um ser com olhos ou não? É, ele tem olhos sim Olhos ou um olho? Ah não, é... Ó... A pergunta foi uma só, entendeu? Ah... Entendi, entendi Não... É... Bom, ele tem olhos né? Então beleza Você falou que ele tem olhos É... Então quer dizer que é mais de um É... Ele pode usar os olhos na... Na... Salada, se ele quiser né? Não... Sem essa Entendeu? Olhos, beleza Beleza, beleza Entendi, entendi, entendi Ah... Tem um bicho que tem uns negócios vermelhos na cara E eu não sei se são olhos São olhos, são olhos São olhos? São olhos Não, não, não Em cima do fantasma Que eu não sei o que que é isso Ah, é o bicho que parece chocolate, não parece? Cara... É marrom E roxo embaixo Tem uns... Uns traços vermelhos no meio assim, sabe? Sabe o que você pode fazer? Você pode comer a maçã Que ele vai falar o nome de cada um deles Ah, olha lá Ele se chama Nutella, aquele ali Nutella, é, exato Ah, que legal E como que eu volto pro normal? Você come de novo Eu não consigo comer de novo Não consegue comer a maçã de novo, Marcos? Não, ah, não Consigo, consigo, consigo Beleza, o Nutella tem olhos? Não, não, né? Nutella Não tem olhos, não Vou, vou Normalmente Até onde eu sei, Marcos Que Nutella normalmente não tem olho Vai saber, né? Aquilo é tão bom que parece que você tá comendo assim, pessoas Nossa senhora Caraca, desculpa galera Caraca, que horror, cara Não foi a intenção, tá? Retiro completamente o que eu disse Beleza, então ele tem olhos Tá, beleza, beleza, beleza Minha vez, dropa esse machado aí, seu lerdo Caraca, desculpa, velho Vou levar uma porrada aqui do Fênix Esqui Ah, Maraki, agora é a pergunta, Maraki Gostou? Gostei, muito boa essa pergunta Aí eu respondo Não Então eu nasci com essa cabeça Essa é a minha resposta Tá, ó, é o seguinte A sua cabeça Hã Difícil, difícil, difícil A sua cabeça tem algum pixel preto? Ih, olha só Essa pergunta é muito coisada, hein, meu? Deixa eu dar uma olhada aqui Cara, não tem pixel preto Não tem pixel preto? Não Nenhum pixel preto? Nenhum pixel preto Caraca, maluco Que dia, que isso? Caraca, realmente Vai sobrar acho que duas Dois Sobrou Sobrou Vai, Maraki, sua vez Vai, minha vez Pô A sua cabeça Se você quiser esportar a guerra Na hora que você quiser, você sabe, né? Eu sei, eu sei Mas se você errar, você perde de novo Ah, eu tenho que dar pergunta aqui primeiro, né? Porque eu sou campeão, né? Tá, vai, calma A sua cabeça Ai, caraca, eu não sei, velho Que pergunta que eu faço Sobraram apenas cabeças Tá bom, vai A sua cabeça tem algum pixel preto? Ah, essa pergunta é boa, hein, Maraki Caraca, eu sou original, hein? É, não Você me copiou primeiro Eu tenho que copiar também, caramba Calma aí, o que você considera um pixel preto? Um pixel preto, velho Se o quadradinho Se o quadradinho mais menor de todos tiver preto, é preto Então Mas, tipo Pode ser Não é preto, preto É escuro É Se for, tipo Preto Ah, é preto Eu tô vendo aqui vários que tem preto Preto, preto, preto Então, se for escurinho Pode Se for Escurinho Defina escurinho Escurinho é um preto meio Um pouco mais claro Não, é preto Se é um preto um pouco mais claro Então tá bom Então tem pixel preto, Monarch Tem pixel preto? Tem pixel preto Puta que pariu Agora ferrou Que não me ajudou nada essa porcaria Agora ferrou, velho Ai, meu Deus do céu Vai, sua vez Tô achando que Monarch é o Alien Tô achando Que Monarch é o Alien Não vou falar nada Até ficou quieto Até ficou quieto Vou ficar quieto Monarch, 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 Monarch A sua cabeça tem algum pixel laranja? Laranja? Não tem pixel laranja Então tá Então tá Sua vez, Monarch Caramba, velho Eu preciso fazer uma pergunta boa, velho As minhas perguntas não tão sendo muito boas Não foram muito inteligentes Eu vou ser gentil, vai Porque a gente tá aqui, né Amigo Ah, me inscrevam no vídeo e tal, né Ah, degostei, degostei Então eu vou te falar aqui Que eu estou com uma cabeça sobrando Se você não acertar agora Eu ganho o jogo Ah, mas eu já coloquei ask, né É... Então já era Eu perdi Mas você pode dar gas de novo Você pode clicar em gas Ah, posso? É... Mas eu posso fazer uma pergunta e você me responder E aí eu dar gas? Ai, não funcionou assim Caraca, velho Ai, calma Lá, rapa Invalid... Ih, eu não posso Invalid Trigger Name Gas Se deu mal Perdi Mas eu vou dar gas mesmo assim E aí... Eu vou perder no jogo, mas eu vou ganhar na vida real, entendeu? Então fala, fala Qual que você achava que era? Eu acho que você é... Cara, vai ser um chute aqui na real, né Eu acho que você é a abóbora laranja Ha! Errou, Monark! Ah... Vai, manda aí pra mim o machadinho Deixa eu só acertar aqui Ah, acerta aí Seja feliz, cara Ah, rapaz Você é mais feliz... Oh, meu Deus Do que sempre Você é um alien, né, Monark? Eu não sou um alien, cara Você é... Um alien... O quê? Cê era o quê? Cê... Hã? Cê perdeu? Ah, que burro! Que burro! Cê não era um alien? Não Não era alien Eu era o bicho completamente verde Nã... O quê? Cê era um alien Também era ele Cê não era ele? Nossa, velho Eu eliminei ele porque de todas as partidas que eu joguei eu sempre achei que você nunca era o mesmo que o outro Não vou falar nada Até que eu quero E aí eu eliminei ele de primeira Caraca Caraca, você foi muito burro, cara Nossa E eu sou o vencedor, velho Você venceu Valeu, Monarkinha Ahu Tem um grito, né, todos eles fazem Ahu Ahu É, todo mundo em casa fez Ahu Bateu os escudos nas espadas É É Bonito, bonito, gostei Bonito, bonito Mas foi boa a partida, foi boa pra caramba Eu imaginei que eu já tinha ganho Eu já tava tão feliz, já tava comemorando a vitória Tava mesmo, né Até falou Oh, como eu sou bonzinho, eu vou deixar você tentar Bopão É, mas de outro jeito você errou também, né A gente faz pensar que é um derrote técnico de ambos os lados Mas eu errei porque você me iludiu, entendeu? Ah tá, entendi, claro Você me fez crer que você já tinha ganho Quando você já tinha ganho Ninguém esperava por essa Você no começo falou assim Ah não, o não humano é a cabeça verde inteira Eu falei, puta Fudeu O cara já sabe qual é a minha cabeça, tá ligado? Ah, caraca O cara é telepático, né Ele tá vendo Eu inventei uma máquina do futuro, viajei no futuro, vi o vídeo e voltei aqui só pra ganhar E aí mudou o vídeo E aí mudei o vídeo, na verdade Naquele vídeo lá Você era sequestrado E aí você acabava sendo recrutado como terrorista pra matar o Obama E aí você faz com que a russa mande mísseis nucleares E aí a China manda mísseis nucleares também E aí o mundo explode Na verdade eu acabei de salvar a humanidade Não Caraca, Monark, aqui ó Palmas pra você Valeu Muito obrigado, aí salvou a humanidade Então aí eu acho que é válido você deixar meu like aí Porque o Monark salvou a humanidade, né? Se não fosse esse vídeo você estaria morto agora Exato, olha só Então deixe seu like aí se você curtiu Não se esqueça de ir no canal do Monark Vários vídeos comigo e com o Monark lá no canal, né Monark? É, tem alguns comigo lá no meu canal Não sei que o Monark tem alguns Comigo tem mais É, não Não, mas tem vários vídeos lá A gente começou uma série de Creativerse Que o Fênix está participando de alguns episódios Exato E é claro, outras pessoas também participarão Vai ser bem legal A gente vai ser um ótimo jogo Eu aconselho vocês irem lá E é isso, muito obrigado a todos E até pros vídeos de cara a cara Falou Falou Boa 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 Obrigado.